Tem certo tipo de evento que a gente não tem cara e nem roupa pra ir, e esse é um deles. Tô nesse barzinho lotado, é a saudade mais alta que o som ambiente Bebendo descontrolado pra aguentar o fado de não ser a gente E o pior, é pensar na possibilidade de ter outra mão, conhecendo seu cabelo Outros olhos olhando seu corpo suado no espelho Essa é uma chuva Deus queira que esse tchau seja só raiva, que essa sua despedida seja um perdido de tempo Porque se for fim, definitivo eu não aguento A minha saudade não tem roupa pra esse evento Deus queira que esse tchau seja só raiva, que essa sua despedida seja um perdido de tempo Porque se for fim, definitivo eu não aguento A minha saudade não tem roupa pra esse evento Vem sanfoneiro E o pior, é pensar na possibilidade de ter outra mão, conhecendo seu cabelo Outros olhos olhando seu corpo suado no espelho Deus queira que esse tchau seja só raiva, que essa sua despedida seja um perdido de tempo Porque se for fim, definitivo eu não aguento A minha saudade não tem roupa pra esse evento Deus queira que esse tchau seja só raiva, que essa sua despedida seja um perdido de tempo Porque se for fim, definitivo eu não aguento A minha saudade não tem roupa pra esse evento Porque se for fim, definitivo eu não aguento A minha saudade não tem roupa pra esse evento